Bom dia a todos! Hoje, terça-feira, 8 de novembro, lindo dia pra vocês, que Deus abençoe este dia, abençoe a família de vocês, abençoe todo o nosso Brasil. Nesse vídeo vamos passar a informação que vocês estavam aí aguardando, muita gente se preocupar, o Marivaldo, o benefício complementar, os 200 reais, esse mês não vai ter, vai ser só 400, e aí como é que fica? E quem está aí tendo desconto já do empréstimo, vai receber só 240, pelo amor de Deus, Marivaldo, responde! E tem uma resposta já pra vocês, vocês que ainda não acessou o aplicativo hoje do Auxílio Brasil, acessam, acessa aí o aplicativo, porque o complementar já está atualizado aí no aplicativo, mostrando pra vocês os 200 reais, como era previsto. Eu até achei que ia ser lá pro dia 10, mas já adiantaram hoje. Então, quem não tomou o empréstimo, qual será o valor? Quem não tomou o empréstimo, vai estar recebendo o seu 600 normal, 600 normal. Quem tomou o empréstimo, que todo mundo aí confundiu com a caixa, confundiu todo mundo, ou enganou todo mundo, o desconto estava previsto para dezembro, está sendo descontado em novembro, vai estar recebendo 240 reais do Auxílio Brasil, e mais 200 do complementar, totalizando 440 reais, como eu já tinha falado pra vocês, que o complementar viria, então o valor não era 240, e sim 440 reais. Tem mais informações? Tenho sim. Peço que vocês acompanhem o vídeo com toda a sua atenção, se inscreve no canal, quem não é inscrito, nos ajuda bastante se inscrever no canal. Você que não se inscreveu, faz isso agora, por favor, ajuda nós. Pessoal, seguinte, o complementar está aí 200 reais, eu estou vendo que ainda há alguns erros, eu quero saber de vocês aí, porque muita gente que pediu o empréstimo, alguns estão aí em processamento, outros foram até aprovados, mas o dinheiro não caiu na conta ainda, e já está descontando. Nesses casos, há erro, há erro por quê? Como que vem já o desconto sem que o dinheiro caiu na sua conta? Claro que o desconto aqui, aqui por enquanto o aplicativo está informando quando o seu dinheiro vai cair, e quando será o desconto, quer dizer, não foi descontado nada ainda. O desconto se dá na data em que você vai receber o benefício. Então, se você é final do Nizum, o desconto será no dia 17. Então, você tem que contar a partir da data em que você vai receber o benefício, não a partir de hoje. Hoje não tem nada a ver, hoje é o informativo de que você for aprovado, você vai receber o benefício, que o seu benefício está liberado, liberado, nesta data, na data de depender do final do Nizum, a depender do seu final de início, certo? Aqui, meu, estou olhando um aqui que está liberado a partir do dia 23. Então, o desconto dela se dará no dia 23. Claro, mesmo assim, continua errado, porque eu... Como é que eu vejo aí o empréstimo? Se você caiu o dinheiro na sua conta, do dia em que caiu o dinheiro na conta, é 30 dias após para haver o desconto. O que a Caixa está fazendo? Antecipando os descontos. Aí eu pergunto, será que eles estão antecipando o desconto, eles estão abatendo o juro? Porque para haver um pagamento antecipado, há uma redução do juro deste mês, do mês em questão. Por quê? Vou te dar outro exemplo aqui. Se por acaso, vocês que estão pagando aí a parcela do empréstimo, Passou de 30 dias, porque Muntes, com certeza, sim, do dia que pegou o dinheiro ao dia que vai receber o dinheiro pelo final do início, Muntes ultrapassa aí os 30 dias. Quando ultrapassa os 30 dias, a Caixa já faz a cobrança do jura mais. É aquele juro de acerto. Ali significa que, do dia que você pegou o dinheiro para o dia que vai ser descontado, para o dia que você vai receber o seu benefício, passou de 30 dias. Vamos supor que passe 10 dias, de 30 dias. Eles cobram 10 dias de juro de acerto. Vocês veem aí, quem tem esse juro de acerto vai estar lá um valor a mais cobrando. É justamente porque, do dia que você pegou o dinheiro, para o dia que você vai receber o benefício, passa ali 30 dias. Agora, por que, se você paga antecipado, não há diminuição? Então, tem que haver. Isso vocês têm que reclamar. Então, vocês, que já está sendo descontado antes do dinheiro cair na conta, vão na Caixa. Vão na Caixa, não deixa barato. Cobrar da Caixa. Por que essa cobrança antecipada? Certo? E se haverá uma redução do juro neste mês em questão. Certo? Outro erro que está acontecendo. Não sei se corrigiu vocês que vão falar aqui nos comentários. Muitos beneficiários nem pediu empréstimo e veio descontando. Então, vocês que nem pediu empréstimo e veio descontando, e agora com a atualização de novo, não modificou nada, continua descontando, vão na Caixa. Porque, se não, vocês vão pagar por uma coisa que vocês não pegou. Olha só. Vão fazer isso. Eu estou vendo aqui muitos comentários. Claro que agora atualizou. Não sei se modificou, se corrigiu esse erro. Se não corrigiu, vocês vão ter que ir na Caixa. Não espera mais. Porque esta atualização parece que vai ser a definitiva. Então, vão na Caixa. Cobrar lá da Caixa. Por que? Está cobrando desconto do empréstimo que você nem pediu. E quem pediu e o dinheiro não caiu ainda e já está descontando, também tem que ir na Caixa, cobrar na Caixa. Por que? Um desconto de um dinheiro que você nem pegou ainda. Isso tem que ser feito. Tá, pessoal? Então, pegou todo mundo de surpresa? Pegou sim. Pegou porque eu mesmo, em questão, eu aqui, esperava que esse desconto seria a partir de dezembro. E a Caixa, por falta de uma comunicação precisa para o público, não informou. Esse desconto seria agora, inclusive, gerentes da Caixa não sabiam disso, porque muitas pessoas aqui mesmo, falaram comigo, Marivaldo, eu estive na Caixa, falei com o gerente, e o gerente disse que realmente é a partir de dezembro. E quando é agora, não é em dezembro, é em novembro. Agora que eles estão informando, colocando comunicado nas suas agências, dizendo que o desconto é agora. Quer dizer, falta de comunicação. Isso aí é um caso de órgão de defesa do consumidor entrar em ação. Mas aqui no nosso país fica todo mundo calado, é todo mundo assim, é todo mundo juntinho. E não dá em nada isso aí. É isso que vai acontecer, não vai dar em nada isso aí. E ponto. Final. A não ser que vocês manifestem-se. Se ficar calado, aí é que realmente não vai para lugar nenhum. Esse país é assim, pessoal. Tá? A Caixa que é o banco do povo. Mas deveria ser a Caixa que é o banco que... Não vou dizer o que é não, tá? Então, a Caixa que é o banco do povo, faz isso com o povo. Imagine se a Caixa não fosse o banco do povo. O que que faria com o povo? Rapaz, impressionante. Ô, paizinho, não sei não. Falta de compromisso. Falta de compromisso. Os órgãos de defesa que existem, do consumidor, tem que entrar em ação. Existe o Ministério Público, órgão de defesa, Serasa, Serasa, não, Procon e outros mais. Que tem que entrar em ação porque está errado. Falta de comunicação perante aos beneficiários aí. Tá bom? Realmente, se vocês forem olhar, né? Quem tomou o empréstimo em outubro, lá em outubro, né? E recebeu já o dinheiro. Se for fazer a conta, até o dia que você vai receber o dinheiro, muitos vão passar de 30 dias realmente. Então, faltou, foi realmente, comunicação. Sobre quando haveria o primeiro desconto. Certo? Pessoal, sobre, aproveitando aqui o vídeo. Sobre os 600 reais, vai manter ou não? Em 2023? Porque eu tenho aqui uma convicção e quase certeza que eles vão manter. Inclusive, estão correndo atrás aqui de todos os jeitos. Já existe aqui as hipóteses de como será. Já surgiu aí a hipótese de ser uma PEC. Depois, uma medida provisória. E agora tem uma outra hipótese que pode ser através aí, pessoal, do Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Contas. Eles estão avaliando, certo? Uma outra maneira de viabilizar esses 600. Então, já tem três opções aí para que esse 600 saia e seja mantido a partir de janeiro. Pessoal, eu, como eu disse para vocês, eu sei que muita gente vai dizer, ah, Marivaldo, não vai dar certo, não vai conseguir porque não tem dinheiro. Dinheiro tem, sim. Dinheiro tem. Claro que a lei orçamentária que foi enviada não prevê os 600, realmente não. Mas eles têm como encontrar um caminho para que venha viabilizar esse dinheiro. E vai conseguir, certo? O presidente eleito, que vai assumir ainda, eu acho que ele vai cumprir com a palavra. Eu acho que ele vai cumprir com a palavra. Eu tenho fé que sim, certo? Então, eu vou aguardar aqui as definições. Então, hoje surgiu a informação que esta decisão pode vir do Supremo Tribunal Federal. Vocês duvidam que eles vão dar a favor? Eu não duvido nada que vão dar a favor, sim. E que vai sim conseguir abrir este caminho para que vocês tenham, dentro da lei, a continuidade dos 600. Muita gente perguntando, Marivaldo, como é que fica isso? Como é que fica aquilo? Eu fiz vários vídeos falando sobre isso. Hoje ainda, provavelmente, lá pela tarde, que agora eu estarei saindo, vou dar uma trabalhada, né? Alguém aqui nesta casa tem que trabalhar, pelo amor de Deus, né? E aí eu... Brincadeira. Aí eu vou fazer um serviço aqui extra, pessoal. E na volta, à tarde, eu estarei aqui passando alguns detalhes sobre essa possível decisão do Supremo Tribunal Federal, juntamente com o Tribunal de Contas, que está analisando uma lei, pessoal, a lei de 2004, que é a Lei 10.835 de 2004, de autoria de Eduardo Suplicy. Eles vão utilizar essa lei para viabilizar esses 600. Eu vou explicar depois, para que vocês entendam, certo? Porque caso não consiga através da PEC, porque a PEC parece que, como eu falei para vocês, é uma coisa mais complicada, tá? Precisa de votação, são dois turnos em cada um das casas, no caso, dois turnos lá na Câmara de Deputados, dois turnos no Senado. Pode haver divergência, pode haver atraso na votação e não dá tempo de sair em janeiro a continuidade dos 600. Aí, vieram com a hipótese de uma medida provisória, mas estão achando que a medida provisória não dê certo, porque pode estar infringindo leis, aquilo outro, aquele negócio todo para teto de gastos, não sei o quê, preirei caixa de fósforo para poder liberar um crédito extraordinário. E agora já surgiu essa possibilidade aí pelo Supremo Tribunal Federal. Olha só, quer dizer, estão mexendo os pauzinhos, fazendo de tudo para que consiga, que eu acho que vão conseguir, ok? O joinha, o like, o gostei, se inscreve no canal e deixam aí os comentários. Vocês do empréstimo estão descontando, vocês pegaram qual o dia, qual o dia caiu o dinheiro, qual o dia você recebe. Vocês têm que contar o seguinte, do dia que caiu o dinheiro para o dia que você vai receber o benefício. Quantos dias tem? Se tem 30 dias, beleza. Se tem menos de 30 dias, o juro seu tem que ser reduzido. Se tem mais do que 30 dias, geralmente deve ter lá a cobrança do juro de acerto. Vocês façam o cálculo. Do dia que caiu o dinheiro na conta para o dia que você vai pegar o seu dinheiro do benefício do Auxílio Brasil. Aí conte se tem 30 dias corridos, 30 dias corridos, certo? Se tem 30 dias, beleza, está normal. Se tem menos de 30 dias, tem que haver uma redução do juro. Se tem mais que 30 dias, tem uma cobrança a mais de juro, que é o juro de acerto que deve já estar no contrato de vocês. Procure lá no contrato. Se o seu passou de 30 dias, se não tem lá um tal juro de acerto. Certo? Valeu, pessoal.